Boa noite pessoal, o programa ABC com Negócios está hoje aqui no Shopping ABC em Santo André para acompanhar o lançamento do livro da Alessa Dion, um livro muito bacana, uma história inspiradora que com certeza vai tocar o seu coração e uma obra que vale a pena você ler por uma série de razões e a gente vai conversar com pessoas importantes que estão aqui acompanhando o lançamento deste livro tão bacana. Boa noite pessoal, o programa ABC com Negócios está aqui no lançamento dessa obra magnífica porque quando falo de livros a gente fala que tem livros que inspiram a gente e a gente está com o Felipe Carvalho, que é um empresário multissetorial, super bem sucedido, investe em diversas áreas que tem uma certa relação com esse livro, fala um pouco para a gente disso. Boa noite, é um prazer estar com você, estar falando sobre esse livro porque a Alessa é uma pessoa realmente inspiradora eu estudei com o Duda, marido dela, que passou pela questão do acidente, problema de saúde e acompanhei um pouco de perto junto com outros amigos, Carol, Zarró, então a turma que... a gente viu o envolvimento, a dedicação dela em cuidar, de não largar todo esse processo então assim, é uma jornada realmente emocionante e aí quando a gente ficou sabendo que ela ia trazer isso para o livro a gente achou de fato incrível porque tem muita gente que passa por situações que você precisa largar seus objetivos largar suas vontades e se dedicar... Abdicou de muita coisa, né? Abdicou de muita coisa para cuidar da saúde do marido, então acho que é uma jornada inspiradora é uma pessoa de fato inspiradora e é um prazer estar aqui no lançamento do livro porque é a materialização de algo que foi algo trágico, foi um acidente mas que tem muita gente que passa por situações similares e pode se inspirar com essa jornada Tem uma coisa que eu acho que é muito legal que é falar sobre a lealdade, né? Que é um ponto hoje tão importante que às vezes a gente esquece e é um dos valores que eu valorizo muito é porque é uma prova de lealdade, a gente vai falar depois sobre a inspiração para as outras pessoas mas é uma lealdade muito pura, né? Exatamente, exatamente, porque assim estar bem, estar com a pessoa onde está tudo ok, vamos jantar, vamos curtir, é uma coisa quando a pessoa não tem nenhuma resposta e você continuar se doando, se dedicando e ao mesmo tempo você tem as coisas continuando eles estavam com dois filhos, tinha que criar os filhos durante todo esse processo então acho que você tocou na palavra perfeita, que eu acho que é lealdade quando a gente fala isso de inspirar, como você falou, talvez muitas pessoas estejam passando ou passaram por situações como essa e um livro como esse serve para inspirar e até para ajudar de repente quem está ainda vivendo uma jornada como essa, né? Sem dúvida, porque assim, a gente nunca espera a gente pode acontecer alguma coisa hoje o Marcos Batista, que é meu sócio, ele faz uma analogia com a ampulheta então desde que a gente nasce, a gente gira a ampulheta da vida essa ampulheta, às vezes a areia cai mais rápido ou mais devagar então a gente não espera e quando acontece a gente precisa tomar decisão a gente pode abandonar a situação, pode não querer enxergar, pode sofrer e ir junto ou pode querer enfrentar e se comprometer com aquela situação e estar junto independente do momento acho que essa mensagem que ela passa, acho que é muito forte e não somente na questão de saúde, a questão de empresa pode ser com sócio, pode ser com amigo, pode ser com... Você aplica para várias coisas na vida? Para várias coisas, então acho que essa analogia a gente consegue, acho que ela consegue ir longe no aspecto da inspiração Bom, eu não poderia deixar de te perguntar sobre a empresa, o que você tem feito porque obviamente a gente fala muito com o público empresarial como estão os negócios? Eu estou bastante envolvido no segmento de transformação digital de governos Isso é uma coisa legal Eu tenho uma GovTech, então acredito que o governo é a ponta para materializar o processo de ESG como é que a gente trabalha, quem tem a responsabilidade legal pelo social, pelo ambiental são os governos, mas muitas das vezes eles não têm todas as ferramentas e competências para isso Então precisa de soluções que ajudem na resolução desses problemas Então o processo de transformação digital se tornou essencial para gerar agilidade para os serviços públicos para melhorar a qualidade de vida principalmente da população Então hoje, isso como um propósito mesmo de vida como é que eu posso ajudar o maior número de pessoas a resolver problemas de pobreza resolver problemas de dia a dia, de bem-estar Então eu enxerguei hoje essa questão da transformação digital em governos como um mantra que eu tenho seguido e compartilhado muito conteúdo Isso é uma coisa muito legal porque o mundo mudou em uma velocidade muito grande As empresas mudam com uma velocidade muito grande Só que a gente tem o pilar do governo A gente tem que se relacionar com o governo E como você falou, a área privada avançando muito rapidamente o governo não pode ficar atrás porque é um mundo novo que as pessoas... É a nova sociedade que o governo tem que estar inserido Exatamente E falta muita informação porque às vezes gera medo Ah, mas como é que eu vou vender para o governo? É um negócio sujo? Não, então quando você começa a pesquisar, entender Então muito do que eu tenho trabalhado também é compartilhar conhecimento, conteúdo pesquisar e compartilhar um pouco para estimular Hoje, independente do segmento de empresa pode ter um potencial de ajudar um governo local do município ou do estado ou nacional Então a gente vive já num processo avançado para você ter ideia O Brasil é o segundo país em governo digital do mundo Reconhecido pelo Banco Mundial Atrás só da Coreia do Sul Então tem uma base Principalmente esse sistema do GovBR que atende praticamente 5 mil serviços que foram digitalizados Quando a gente olha para o nosso dia a dia a gente fala Pô, isso aqui melhorou a nossa vida Mas falta muito ainda Falta a conexão de outros tanto estado quanto municípios para tornar no final do dia a nossa vida melhor para que a gente tenha um ambiente muito mais favorável como empresário, como cidadão para que as coisas realmente fluam de uma maneira adequada de acordo com aquilo que a gente espera Muito legal Ótimo ver o Fê É importante a gente trazer essa palavra porque você vê quanta coisa está acontecendo na nossa economia, em diversos setores o quanto isso é importante e obviamente trazer um pouco do que ele conviveu com a Lê nessa jornada que ela teve que está trazendo nesse livro Obrigado, viu Fê? Eu não quero deixar a oportunidade de parabenizar sou fã do Bonete Nº 1 todos os seus trabalhos Imagina, a gente rala muito Pude ser agraciado com o prêmio também assim, eu vejo sempre a qualidade no trabalho que vocês fazem tanto no prêmio agora com a TV e cada vez que eu converso contigo eu vejo crescendo também inspirando muitos empresários trabalhando muito o setor da comunicação e não somente da comunicação de negócio como geral Então, satisfação em te ver e ver você crescendo para mim é sempre uma alegria Muito legal E a gente continua aqui no lançamento dessa obra tão fantástica que você tem que ler Bom, pessoal, a gente continua aqui no lançamento do livro da Alessa Dion E, obviamente, quando a gente fala sobre o lançamento de um livro tem toda uma estratégia por trás obviamente até do posicionamento de como que é o autor como ele se apresenta ao mercado e a gente está aqui agora com um casal maravilhoso Camila e Júnior Scarpa que são da Criadores Brasil Tudo bom, meus amigos? Tudo ótimo Um prazer ter vocês aqui fazendo essa cobertura que para a gente é tão importante Júnior, vamos começar falando da Criadores O que é a Criadores Brasil? Criadores Brasil Antes de tudo Boa noite, né? Tudo bem? A Criadores Brasil é uma assessoria voltada para brand marketing e social media Então, nós construímos um modelo diferente do que se oferece no mercado O que é esse modelo? A diferença entre assessoria e consultoria poucas pessoas sabem, né? A consultoria te entrega um relatório e a assessoria te pega pela mão Fala assim Vamos junto traçar um projeto entender o que você quer entender as suas necessidades e construir aquilo que você precisa da forma como você quer e da forma como a gente sabe que é o correto Então, a assessoria Criadores Brasil veio para entregar um modelo diferente do que se tem no mercado hoje em dia Quando a gente falar disso qual foi o trabalho que vocês fizeram com a Alessa? Foi um trabalho de reposicionamento de como ela devia se apresentar Como que foi a assessoria de você? Foi 360 No caso da Alessa foi 360 Ela tinha um produto bruto que começava ali a ser desenhado para uma publicação que já era o livro só que ela não tinha um posicionamento ela não sabia ainda como seria a persona dela nessa trajetória na internet Então, a gente literalmente fez um pack com ela um modulado de 360 desde a estrutura e da estratégia para o lançamento do livro físico até o posicionamento dela na internet linguagem enfim, tudo tudo o que ela precisava para lançar um produto e para ser identificada como uma escritora no online foi a Criadores que desenhou E também essa posição de ser uma palestrante porque ela tem muita história para contar de tudo isso que ela viveu É um pouco disso? É dar o caminho correto para o profissional? É A gente sempre brinca que na publicidade começa-se pelo briefing É voltar a entender isso de verdade e não entregar um pacote pronto Então, ela nos contou a história nós olhamos o manuscrito pegamos o livro ajudamos na confecção da capa no modelo no desenho na diagramação do livro no título do livro na estratégia de como ela ia apresentar isso para as pessoas sabendo que é uma história verdadeira Então, a gente pega a fundo o que o nosso cliente quer e vai construindo essa história esse storytelling não é um modelo não existe um modelo engessado Ela é um livro cristão mas poderia ser um livro de ficção poderia ser qualquer outro tipo de livro É um inspirador motivacional para algumas pessoas inspirar tantas pessoas que podem estar vivendo o que ela já viveu Isso foi até parte do projeto que a gente desenhou com ela foi entender aonde a gente posicionaria um livro desse Qual é o melhor público? Quem leria? Será que a gente trabalharia um público que é muito quente para ela que já seria o público cristão? Mas e as mães solos? E as viúvas? E as mulheres que têm um marido num leito? Então, a gente quis criar uma linguagem plural mas sem que perdesse a essência de toda a trajetória do que ela viveu Então, a gente como todos os projetos que a gente faz na Criadores, Lu tudo é muito humanizado e personalizado E acho que tem um ponto o Júnior estava falando um pouco antes da entrevista de que é como posicionar as pessoas nas redes sociais que tem tanta coisa hoje e muita coisa na vala comum infelizmente é um pouco disso também Totalmente isso Então, quando a gente constrói começa a construir a persona a gente não constrói uma persona para vender a gente constrói uma persona real baseado em fatos reais a gente só coloca tecnicamente aquilo que é verdade porque hoje o mercado está muito em construir uma coisa para vender não é assim as coisas vão acontecer mas vão acontecer se for real se for factível E até mais sólidas Exato você constrói uma base você constrói uma esteira para isso e você vai construindo em cima dessa esteira toda a história mas tem que ser verdade as pessoas estão vendendo fumaça na internet projeto que for vender fumaça não adianta procurar a gente eu não vou nem nem pegar um projeto como esse para nós ou é verdade ou é fato então tem que ser empresas que realmente vão contar uma história tem que ser personagens tem que ser escritores por exemplo a gente tem hoje com influenciadoras tem que ser fato é verdade o que ela está falando então vem trabalhar com a gente Pessoas reais se conectam com pessoas reais então a gente pegou a gente brinca que a gente fala tanto do funil de vendas na verdade a gente brinca que a gente fala tem o funil da pessoa então a gente pega toda a história e vai trazendo ali naquela gotinha que é o elixir do produto que só ela sabe vender tem muito do que a gente fala que o que funciona hoje de fato na internet é a coisa autêntica e verdadeira e se você é um profissional que está em dúvida não sabe para onde vai conversa com a criadores ele vai te ajudar vai te dar o caminho e é muito importante às vezes a gente acha que sabe tudo e quando tem alguém de fora que olha a gente e orienta fica um outro caminho com o olhar de verdade é pegar realmente a tua história e é o que você falou pode ser até um CEO pode ser um profissional tive uma consulta ontem de uma empresa nós estamos negociando em que ele é o profissional que quer se recolocar e quer se tornar uma autoridade então necessariamente não tem que ser uma empresa porque é brand market social media a gente vai cuidar do brand da pessoa física ele quer se posicionar então necessariamente não tem um negócio não, eu tenho eu que sou uma autoridade num assunto e quero contar para o mundo que sou uma autoridade nesse assunto é o que nós vamos fazer vamos pegar vamos escutar a história dele vamos construir ajudar ele a construir a quatro mãos a seis, a oito a quantas forem necessárias e construir esse modelo de negócio esse modelo de persona na internet acho que esse que é o diferencial da Criadores hoje e eu acho que isso é muito legal porque tem muita gente que passou por muita coisa até executivos como você disse que querem deixar um legado querem passar e não sabem como exatamente às vezes você tem muita coisa para passar vai inspirar muita gente com a sua história e você não sabe como por isso vale o papo com eles meus amigos muito obrigado sucesso para Criadores Brasil vocês já acompanham eles na Vesa TV todo domingo no horário nobre da televisão brasileira estes dois trazem muita alegria entretenimento e muita informação muito legal para vocês obrigado viu obrigado é um prazer sempre contar com você como amigo como parceiro como um coach nosso também mais ou menos a gente vai fazendo as coisas junto e parabéns pelo teu trabalho obrigado pelo prazer pela oportunidade de estar falando com você nessa entrevista sabe que o carinho e o respeito que eu tenho por você e pelos seus projetos é muito grande eles vão ajudando a gente na loucura isso que é importante é porque você precisa ter uns loucos para ajudar nos projetos e a gente continua aqui no lançamento da Alessa muito legal já falei obra que você tem que ler bom pessoal o programa ABC com negócios continua aqui no lançamento do livro da Alessa John tenho certeza que você está gostando a gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta com mais ABC com negócios para você e aí e aí Música Música Soluções para a comunicação da sua marca A Audiofilme tem Jingles Spots Você em dia com a cidade A cidade em dia com você Trilhas Vinhetas Bom dia ABC Podcasts Podcasts, casa, vida prática Vídeos comerciais Vídeos institucionais Audiofilme Sua marca em evidência Música Estamos de volta com o programa ABC com Negócios Acompanhando o lançamento do livro da Alessa John Trazendo um pouco de pessoas que vão inspirar você E com certeza vão fazer você refletir E fazer você ler esta obra tão importante Bom programa ABC com Negócios Tem a honra agora de conversar com a Alessa John Que é a autora deste livro Magnífico Até que ponto vai o amor Eu já falei que você tem que ler esta obra Porque vai te inspirar de diversas maneiras Sim Fala um pouquinho Conta um pouco da história Óbvio que a gente não vai contar tudo do livro que você tem que ler Mas conta um pouco dessa história tão bacana Vou dar um spoilerzinho Spoilerzinho É Bom Tudo aconteceu em 2011 Meu marido sofreu um acidente de carro E ele ficou alguns meses no hospital Foram cinco meses entre a vida e a morte Até que ele voltasse para casa Só que ele voltou em estado vegetativo Então chegou um grande desafio De caminhar com ele Até que tudo se concluísse Até que o processo fosse concluído E é justamente sobre isso a história Eu conto do dia que ele sofreu o acidente Até o dia do enterro dele Que foi um processo muito doloroso Mas que nos fez assim Crescer absurdamente Porque a dor Sempre nos leva a lugares mais altos Se nós entendermos Que estamos ali realmente Para alcançarmos o melhor de Deus Que é justamente sobre isso Eu falo da superação Que eu tive Dentro dessa jornada Através da fé Você se transformou muito? Muito Eu fui altamente transformada Eu sou outra pessoa Existia uma Alessandra Antes desse acidente E uma pós-acidente Que é justamente a respeito Do título do livro Até que ponto vai o amor? Então o amor Nós somos desafiados a amar Independente das circunstâncias Independente se aquela pessoa Continua com você Suprindo o que você espera Suprindo suas expectativas Te favorecendo em todas as coisas Ou amar sem nada em troca É justamente sobre isso Sabe uma coisa que eu vejo muito? Me corrija se eu estiver errado Mas eu tenho um valor para mim Que eu prezo muito Que é o da lealdade É um pouco disso? Tem tudo a ver com isso É fidelidade e lealdade até o fim Tem a ver com uma aliança Isso Os casais muitas vezes Não entendem esse projeto É um projeto de Deus E você faz uma aliança ali naquele altar Quando você casa Você fala na saúde E na doença Até que a morte O separe Então É importantíssimo Nós entendermos Que existe um propósito Porque Deus não une vidas Ele une propósitos E que esse propósito Deve ser cumprido até o fim Quando a gente falar disso Porque eu imagino Que o teu livro Vai inspirar tanta gente Que pode estar até vivendo Algo parecido Você já parou para pensar isso? Quando você escreveu Foi um pouco com essa De passar a tua experiência Para quem está passando Por uma coisa como essa Sim, foi justamente Essa Justamente essa a intenção De que as vidas saibam Que é possível Sobreviver A algo inesperado Porque é algo inesperado Ninguém espera viver Uma situação dessas Só que se ela vier Sobre a sua vida Como é que vai ser? Então quando a gente Coloca Deus na história O fardo fica muito mais leve Passar com ele É muito mais leve E é justamente isso Que eu falo no livro Eu conto a história E ministro Como Deus foi trabalhando Em cada situação Dentro dessa adversidade Que nós passamos Muitas provações Muitas provações As provações foram muito grandes Muitas Muito grandes Eu tinha uma menina Quando o acidente aconteceu A minha menina mais velha Tinha três anos E a mais nova Tinha oito meses Então A provação principal Foi de administrar Toda a minha casa A vida do meu marido A partir daí Que estava sob os meus cuidados E a vida das minhas filhas E todo o fluir De uma instituição Que agora dependia Totalmente Exclusivamente de mim Bom Para a gente finalizar Porque tem uma fila imensa Para pegar aqui o autógrafo Como foi o processo De escrever o livro? Porque às vezes Você tem que revisitar Algumas coisas Relembrar A jornada de escrever Óbvio que aquilo Está materializado Está lindo Mas como foi o processo De escrever o livro? Então Na realidade Deus já falava comigo Que eu estava passando Por esse processo E que dele Vidas seriam alcançadas Então Profundo isso É No meio do processo Eu comecei a registrar Eu lembro que eu ganhei Um caderninho da minha filha Que ela fez na escola Capa Eu falei Vou começar a escrever um livro E aí Eu comecei a registrar Capítulo por capítulo Eu tinha parado No décimo capítulo O livro tem 14 capítulos E Eu voltei Para redigi-lo novamente Acrescentei algumas coisas No qual a gente Vai lembrando Conforme a gente vai mexendo Acrescentei esses outros Quatro capítulos E foi assim Interessantíssimo Eu poder ver E mais uma vez Alcançar Tudo que Deus fez Tudo que Deus preparou E tudo que Deus supriu Nesse tempo Bom Quero agradecer demais Pela entrevista Parabéns pelo lançamento Obrigada Eu tenho falado Todo mundo tem que ler É uma história de vida Assim É inspirador Eu acho que assim São coisas como essa Que fazem a gente entender Alguns sentidos da vida Sim Se não for por amor Nada vale né Nada tem valor Parabéns pela obra E por estar aqui Podendo acompanhar o lançamento Quem sabe Do seu primeiro Que venham outros livros Ah A gente já tem projetos Então Fiquem atentos Que logo logo Tem novidades por aí Legal E a gente continua aqui No lançamento do livro da Ale Bom Numa jornada como essa Você precisa ter Amigos Parceiros de vida Pra poder te dar Um suporte Em diversos momentos Que você precisa A gente tá contando muito Sobre essa história da Ale Mas a Kelly Dutra É uma amiga Psicóloga Mentora Um pouco de tudo né Verdade Sou sim Conheço a Alessandra Há uns 25 anos E você acompanhou Todo esse processo Toda essa história Acompanhei Bem de pertinho Toda a história E como foi isso Como é Dar esse suporte Pra amiga né É uma amiga né Na verdade Sim sim Eu conhecia Tanto o Eduardo Quanto a Alessandra Desde quando aconteceu Todo o processo Que foi muito difícil Né Doloroso Até o fim Da vida dele E até hoje né Porque de alguma forma É Durante essa jornada Como foi esse convívio Porque serve pra dar um suporte Pra conversar Como foi esse convívio Porque obviamente Ela fala muito isso né Não tinha como ter uma resposta Do Edu Mas dela Como foi viver isso Bom Eu acho que foi desafiador Né Pra ela Muito desafiador Pra toda a família Pra nós os amigos Aqueles que conheciam Pra quem tá em volta né É uma história Muito difícil né Que vai além do natural Que vai além de um script De vida normal né Ela foi desafiada a ter recursos Que ela não tinha E eu só posso dizer Que a Alessandra foi forte Ela foi resiliente Ela amou muito Ela cuidou muito Ela sempre teve presente Eu acredito que a vida Exigiu dela Mais do que ela tinha E ela fez o que ela pôde Né Tem as meninas Que eram pequenas Então ela teve que cuidar Dessas meninas Não só dele Acamado De toda a estrutura Toda a vida As meninas Que já é um desafio Ter filhos Né Elas eram pequenas E todo esse processo E hoje ver A Alessandra aqui Né Ver Colocando essa história Nesse livro Acreditando Que pode ser Uma coisa boa Ter sido Apesar de ter sido Algo tão difícil Tão doído Né Em alguns momentos Ela se viu perdida Com dor Né Injustiçada Mas hoje Ela consegue Crescer com essa dor Ela consegue Até agregar Na vida de pessoas Que estão passando por isso Inspiram né Ajudam pessoas De repente estão passando por isso Só passar por isso Como psicóloga Eu fiz uma pergunta pra ela Que eu adorei Que eu falei assim Você se transformou muito Ela demais Como psicóloga Porque você falou A gente às vezes Não tá preparado De fato Pra passar por uma coisa dessa A gente muda muito Como que é o processo Psicologicamente falando Porque Eu imagino que passam Tantas emoções Dentro da gente Sim, sim A Alessandra mudou muito Ela fala isso Ela mudou muito Ela mudou mesmo Até porque a vida Já muda gente Né Quando somos jovens Somos de uma forma Com uma maturidade E principalmente Quando você Vivencia Crises E dificuldades Que estão além Do seu recurso Então eu posso dizer Ela amadureceu muito Ela aprendeu muito O casamento dela Ela fala que mudou Porque Você imagina Tá casada com alguém No estado do Eduardo Por tantos anos Né Então eu só posso dizer Que ela cresceu Que ela amadureceu E que com certeza Ela não seria Essa Alessandra Se ela não tivesse Passado por tudo isso Hoje E como que é Você falou Né Você tá aqui Tá vendo esse livro Dá Porque você de alguma forma Ajudou nesse processo Dá um Um sentimento gostoso Assim Porque Óbvio Uma coisa Uma tragédia Mas assim A história dela Se tornou uma coisa Muito Inspiradora Eu falo assim É Tira até a gente Da zona de conforto Né Sim É muito bom Né Quando ela começou A entender Porque isso não é Só um livro Na verdade É Escrever esse livro Faz parte De um propósito De vida Então ver ela Caminhar esse caminho Acreditando Feliz Né E sobre todas as coisas A gente tem Que isso vai agregar Na vida dela E nas pessoas É maravilhoso Eu só me alegro Né É Celebro Do jeito que eu estive No dia do luto Da notícia No dia do enterro E hoje eu estou aqui Para celebrar com ela Muito legal Quero agradecer demais A Kelly Como eu disse Uma obra que você Tem que ler Que com certeza Vai mudar a sua vida Né Kelly Com certeza Com certeza Com certeza Você tem que ler Porque vai além De uma história É uma profundidade De vida Compartilhada Né Muito legal E a gente Vai ter a honra De poder Se deliciar Com esse livro Lendo cada página E inspirando E até colocando A gente Para pensar E refletir um pouco Sobre a vida E a gente Continua aqui No lançamento Do livro Da Alessa Dion Boa noite pessoal E essa foi mais uma edição Do programa ABC com Negócios Trazendo um pouco Do que foi o lançamento Do livro Aqui da Alessa Dion Espero que você tenha gostado E você sabe Que você acompanha A programação Da Avesa TV Voltada Para você Que é empresário E empreendedor Trazendo tudo Do mundo dos negócios Para você Inclusive com essas histórias Inspiradoras Semana que vem ABC com Negócios Está de volta Trazendo mais informação E mais eventos Importantes para você Até lá E mais uma vez Até a próxima E mais uma vez E aí E aí E aí O que é isso?